Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Só que o review de hoje meus queridos Está recheado de promoção Essa época do ano rola um monte de Black Friday E os nossos amigos da Conclave Editora Decidiram fazer uma promoção em parceria com o Aftermath Só que é o seguinte É a After Black Friday da Conclave Isso mesmo Vai vir depois da Black Friday Vai que você está sem grana nessa época do ano E não consegue participar de nenhuma promoção Então a Conclave pensou em você E essa promoção vai rolar no início de dezembro E como é que funciona isso? Você vai ganhar um cupom de desconto pra comprar o Etnos Que é o jogo desse review E Fabrício, quantos por cento de desconto? Isso vai depender de você Pra cada 100 views é 1% de desconto No máximo de 30% Ou seja, 3 mil views E essa medição vai ser feita entre o dia 19 de novembro Que é a data de postagem desse vídeo Até o dia 3 de dezembro Seja de alcançar 3 mil views É 30% de desconto pra comprar o Etnos no site da Conclave E como é que eu vou descobrir o código do cupom? Aí tu vai ter que assistir o vídeo, cara Vão ser 3 palavras que juntas vão formar o código E elas vão aparecer aqui embaixo durante esse vídeo É só juntar as 3, digitar no site da Conclave e ser feliz E lembrando que esse cupom vai ter uma validade do dia 4 de dezembro Até o dia 18 de dezembro Então, meus amigos, vamos curtir e compartilhar esse vídeo Pra ele ter o máximo de views possíveis até o dia 3 de dezembro E comprar o Etnos com desconto bacana E se você ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente Bem, como você já sabe, meus queridos O jogo de hoje, ó Etnos Lançado do Brasil pela Conclave Do designer Paolo Mori O mesmo que fez o melhor jogo de tabuleiro de todos os tempos O Vasco da Gama É um jogo de 2 a 6 jogadores E vai levar ele no máximo 1 hora a cada partida E as mecânicas principais são Colecionar componentes Controle e influência de áreas E seleção de cartas Qual é a pegada do Etnos? Cada jogador é um Lorde de Guerra E você precisa recrutar as tribos Pra te ajudar a dominar as áreas E cada tribo dessa tem um poder diferente O que deixa o jogo bem interessante Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras e mostro os componentes Depois a gente volta com as considerações finais Você vai pegar as fichas de glória Vai embaralhar e vai separar 3 pra cada território Vai revelar elas E vai colocar por ordem crescente em cada posição Depois você escolhe aleatoriamente 6 tribos E embaralha pra criar um deck Se for um jogo com 2 ou 3 jogadores São só 5 tribos No início da rodada Cada jogador vai receber Uma carta do deck principal Depois de embaralhar o deck Você vai pegar essas 3 cartas de dragão E colocar na metade de baixo do deck Quando as 3 cartas de dragão saírem A era termina Depois disso Cada jogador recebe uma carta Do topo do baralho No seu turno O jogador pode comprar Uma carta disponível na mesa Ou pegar uma carta escondida Do topo do deck E ela vem pra sua mão E a outra ação que ele pode fazer É baixar um bando O que significa um bando? É quando você consegue juntar Ou cartas do mesmo tipo Ou da mesma cor Então vamos supor que eu tenha essa mão aqui Eu tenho 3 cartas vermelhas 2 cartas de elfo E 2 cartas de anão Eu decidi fazer a coleção Com as cartas vermelhas Que tem alado, elfo e anão E vou baixar na mesa Quando eu faço isso Eu preciso escolher uma das raças Pra ser o líder do bando Então eu escolhi o elfo Como o líder do bando Esse bando tem um poder 3 E eu coloco ele na cor da carta do líder Que no caso é o território vermelho Então eu pego o marcador meu E coloco lá A carta do elfo me permite Manter X cartas na mão Esse X é igual ao poder Meu poder foi 3 Como eu só tenho duas cartas na mão Eu posso mantê-las E se eu tivesse usado o alado Ao invés do elfo? A regra é sempre colocar Na região da cor do líder Mas o alado me permite Colocar o meu marcador Em qualquer território Então eu poderia pegar Escolher e colocar Nesse aqui do lado Vamos pra uma outra situação Dessa aqui Eu possuo 3 cartas de centauro E 2 cartas verdes Que pertencem ao reino de Alteia Então eu posso escolher Fazer uma combinação de centauro Ou de Alteia No caso eu vou fazer de centauro Eu vou escolher o centauro de stratum Como o líder do meu bando Isso significa que eu vou botar a peça Na região azul Porém aqui eu já tenho 2 peças brancas minhas Eu só posso colocar um marcador novo aqui Se a quantidade de cartas Se a força do meu bando For maior do que o número de marcadores No caso ok Eu posso pegar um marcador E colocar aqui Se a força do meu bando Fosse igual ou menor Ao número de marcadores Eu não coloco um marcador Mas posso fazer o poder Do líder do bando Quando sai o terceiro dragão Acaba a era Aí você vai pontuar O área contra o de cada região Aqui em stratum Ganha 4 pontos de vitória Quem tiver o maior número de marcadores O rosa ganhou Vai andar 4 pontos de vitória Aqui em reia O rosa ganhou também Mas só tá dando 2 pontos de vitória Na primeira era Então o marcador rosa Anda mais 2 pontos de vitória Nas outras eras As pontuações vão aumentando E você vai usando A pontuação anterior De acordo com a colocação Então por exemplo Aqui em stratum No final da segunda era Ela vai dar 6 pontos Pra quem tiver mais O rosa vai ganhar E o branco Que só tem 2 marcadores Ganha 4 pontos de vitória Já na terceira era Quem tiver mais Ganha 8 O segundo ganha 6 E o terceiro ganha 4 O jogo termina Quando aparecer Na terceira era O terceiro dragão Qual a minha dica Pra quem vai jogar Etnus Pela primeira vez Como ele é um área control Onde cada localização É pontuada A todo turno O ideal é você Espalhar o máximo possível De suas peças Lembrando que A partir da segunda era Não pontua Só quem tá em primeiro Então se você Ficar em segundo Você já consegue Fazer uma pontuação ali Mas uma coisa Que eu vejo muita gente Ignorando quando joga Etnus É a pontuação Por set collection No final de cada era Às vezes a pessoa Tá tão na fome de fazer Que ela acaba baixando Só duas cartas Ou da mesma tribo Ou da mesma cor Só pra colocar Uma pecinha numa área Só que essas duas cartas Não vão te dar Uma boa pontuação No set collection No final da era Então às vezes É melhor esperar Pra poder baixar Mais cartas E fazer mais pontos E lembre-se Quando você baixa Você descarta a sua mão Saiba fazer isso direito Porque quando você Descarta a mão Você tá dando cartas Pros outros jogadores E isso pode dar vitória Pra alguém No final da partida E o que eu achei do jogo? Pra começar Minha nota é 8,5 Etnus pra mim É um jogão Tá entre os melhores Area Controls Que eu conheço E o porquê disso tudo? Primeiro eu vou contar Minha historinha com Etnus Eu joguei a versão green Há um tempão atrás E juro pra vocês Que eu não curti muito A mesa tava bacana Eu tinha entendido as regras Mas pra mim Parecia só mais um Area Control E depois que chegou A versão nacional Eu joguei mais vezes Eu vi como o jogo era bom É difícil você achar Um jogo pra 6 jogadores Nessa qualidade E obviamente Que não seja Um family game Ou party game A rejogabilidade dele Na seleção de cada tribo Em cada partida Que você for jogar É sensacional Eu joguei 3 partidas Seguidas numa semana E nunca teve a mesma estratégia Montada na mesa Pra quem ainda não conhece o jogo Cada raça tem poderes especiais E dentro do jogo Vem um monte de raça Sem contar que já tem Uma expansão de fadas Que se você comprar Aumenta ainda mais A rejogabilidade As regrinhas de pontuação Diferenciada em cada turno A dificuldade que o jogo cria Pra você controlar As suas áreas Onde você já tem marcador Porque a quantidade De cartas que você coloca É diretamente proporcional Ao número de marcadores Que você tem naquela área Isso deixa o jogo Bem desafiador Não é fácil Você ficar entupindo De marcadores Pra conseguir dominar uma área E se você focar numa Você acaba esquecendo a outra E seus oponentes Vão acabar pontuando lá Então no Etnos Você tem que saber Gerenciar sua mão E saber distribuir Os seus marcadores Pra pontuar o máximo possível Pra mim Ele é obrigação Pra quem curte controle diária Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Curte e compartilha Pra esse vídeo Bombar de views E aumentar a porcentagem De desconto Pra você poder comprar O Etnos No site da Conclave Não esquece de anotar As palavras-chave Que apareceram durante o vídeo Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Um forte abraço E valeu Tchau